Olá, meu nome é Felipe Lopes, seja bem-vindo ao canal Café Game. E eu volto aqui para o... Ganalebo. É o dono? Acho que é o dono. Vídeo de Dança das Sombras. E dessa vez eu vou enfrentar uma cobra que eu não queria enfrentar. E dessa vez nós vamos ter que voltar pra cidade grande lá, porque agora é a hora de ir pro campeonato, né? Nós já fizemos a maioria das coisas. Talvez uma coisa interessante que eu quero fazer no caminho é pescar. Porque, não sei se vocês lembram, mas eu ganhei uma vara de pesca lá no cemitério. Uma ou umas, não sei. Eu acho que eu ganhei muita coisa lá no cemitério. Mais coisa do que eu precisava. E tá na hora de utilizá-la. Então bora lá. Deixa eu só matar essa cobra maldita do capiru. E descobrir como é que eu vou. Porque infelizmente não tem fast travel. Tem que ir na mão grande. Enfrentando os slimes no caminho. Porque eu sou boca aberta. Quando chegar lá eu vou. E estou aqui perto da cidade. E olha aquele bicho ali. Que loucura. Eu não vou enfrentar aquilo ali não. E agora é a hora de participar do torneio, acredito eu. Então bora lá. E eu lembro que tinha um lugar pra pescar por aqui. Em algum lugar. Eu só preciso encontrá-lo. Eu acho que se eu seguir o... Se eu seguir o caminho da água ali... Ah, tá aqui ó. Onde é que eu pesco? Não. O que? Preciso ter uma isca. Onde é que eu compro uma isca? Eu já não lembro nada que tem nessa cidade. Então vou ter que procurar de novo as coisas. Você quer o prefeito, né? Olá, eu sou o prefeito do... Sim, eu quero. Ah, você não é casado? Blá, blá, blá. Sim. Opa. Eu meio que estou passando muito rápido. Quero a casa, então. Parabéns por conseguir uma casa. Tem uma casa. Onde é minha casa? Eu não sei onde é minha casa. Eu tenho uma casa, mas eu não sei onde é. Que legal. Onde é minha casa? Essa casa não é sua, para poder comprá-la. Mas, mas eu, mas eu comprei. Como assim, seu prefeito? Eu não entendi o senhor, não. Olá, nós ainda temos a loja para vender aqui na cidade. Ela está custando. Não deseja comprá-la, sim. Eu já... Para comprar essa casa, você precisa ser casado. Pois ela é uma casa comercial e você... Tá, então não é ali a minha casa, casa que eu casei... Que é a casa, que é a casa casada. Onde é que é a casa que eu comprei, afinal. Acredito que eu comprei uma casa, não sei nem onde é. É essa a minha casa. É essa a minha casa? Essa não parece ser a minha casa. E aí? Alguém sabe onde é a minha casa? Aqui é a minha casa... Aqui é o Inn... E aqui é o lugar que eu troco lá as almas. Tá, beleza. Já sei dessa coisa. Tá, e aí? Eu não sei onde é minha casa Se eu tivesse lido com o carro Que o prefeito falou E eu não sei porque que aqui Eu tô saindo lá no meio do nada Sendo que a porta é aqui Tá, tá errado Tá, se não é essa aqui minha casa Então minha casa deve ser lá pro outro lado Se essa Alguém sabe onde é minha casa? Sim, mas eu acabei comprando uma casa Mas eu não sei onde é Sempre acontece isso comigo Eu vou lá, compro uma casa e não encontro Poção, poção Essa poção de mana é a melhor poção do jogo Ela tá bugada Ela é a melhor Tá, vamos indo E aí, eu quero tirar o cochilo Não, muito caro Tem alguma essência por acaso aí? Nossa, que tamanho disso aqui? Ah, eu sabia que ia ter E aqui tem alguma essência por acaso? Não Alguém sabe onde é minha casa? Nossa senhora O negócio é muito grande Eu quero saber onde é minha casa Alguém? Minha casa, por favor Alguém sabe me dizer? Tu viu minha casa? Viu minha casa? Ninguém sabe da minha casa Minha casa foi perdida No tempo e espaço Bom que todas as escadas Levam pro mesmo lugar Minha casa deve ser pra cá Não, mas Ah, não leva Pro mesmo lugar Viu? Aquilo ali é um túnel subterrâneo Super mirabolante Que leva pra vários lugares do mundo Então dependendo Se eu continuasse andando ali Eu podia voltar pra cidade Do prefeito Mandão Mentira É só caminhar Feito um louco Pra não ir pro lugar Deixa eu ver Aqui tem outro hino Então se eu subir Por outra escada Eu posso chegar Nesse lugar aqui Alguém sabe onde é minha casa? Não Minha casa Minha casa Eu não sei onde é minha casa Não Vocês tem uma Uma tramóia aí De me mandar pra outros lugares Tá vendo? O que é isso? O senhor sabe onde é minha casa? Garros de bronze Eu preciso Ah sim Por que que já não pede tudo? Nossa Tem 32 hino pela cidade Por isso que aquele monte de escada Realmente sai uma em cada canto Tá Vamos pra lá A taverna O que que temos na taverna? Tá fechado Queria saber da minha casa Então se eu depositar meu dinheiro Ele vai render Eu não sei quanto dinheiro tem Ah mil tá bom Nem sabia disso Vou ter que farmar mais dinheiro E trazer Acho que eu tenho a gestão Blá 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 Ó lá Em cima tem uma essência Tem uma essência Eu só não sei onde é minha casa O que que é aqui? Biblioteca A senhora sabe onde é minha casa? Ninguém sabe onde é minha casa E a senhora? É senhora? Não É um senhor Tem até bigode Coitado Que é um ferreiro Opa E aí Beleza Tá Esse aqui é o que melhora as coisas Só que eu não sei Qual é a arma que eu tenho agora Machado de guerra Deixa eu ver se eu consigo melhorar Machado Beleza Ah olha só Eu posso melhorar meu machado E eu nem sabia Machado de guerra Para o morado 50 de dano Tá aí Eu posso melhorar de novo 225 Um pouco de bronze Ah tá Então ele não aprimora de novo Tá Dá uma olhada pra cá E aí pessoa Tem alguma coisa? Não Lá em cima tem Tá Aqui é onde se escreve Será? E aí pessoal Ah aqui é meus inimigos Dá pra entrar nisso Não tem nada aqui Vamos Que vai ganhar O que rapaz Ninguém aqui vai ganhar Eu vou ganhar Ué Acharam que eu vim de tão longe A toa Imagino que eles tenham vindo De muito mais longe Nossa Tem um monte de barraca Aqui Mas Deixa eu ver se dá pra ver Quantas eu peguei Não dá pra ver Nem lembro desse cristal Aqui Tá Então vamos falar com o tio Ali da porta E aí tio Que boa As questões portanto Não começaram Voltem mais Voltem mais tarde Tá Então Eu não sei onde é minha casa Eu não sei O que eu posso fazer Dessa coisa Tá Tá Difícil a vida Hein Minha casa Deve ser Algum lugar Que não tenha Nenhuma marcação Né Mas eu não faço ideia De onde pode ser Aqui não Aqui a casa Deve ser aqui Será que é essa Aqui em cima Mas o que eu faço Com a minha casa Se é essa aqui Não tem nada Avisando Se é essa aqui Deve ser né Bom Eu vou dar uma Uma procurada Ali fora Pegar tal das garras De não sei o que Que eu não sei quem lá Me pediu pra fazer Não sei o que Deixa eu dar uma olhada Provavelmente Olha aqui Tem outro lugar Outro castelo Tem um escorpião Ali Opa Tem um Provavelmente É desses bichos Agarra Toma Que loucura Esse golpe Acho que não era Pra ser bem assim Ok Que que é isso Que lugar é esse Não sei Mas tem o Essence Ali Energia Não o Essence Ei moça Meu nome é Dailon É um moço Sou o comandante Do quartel Responsável Proteger a muralha Quem são vocês? Eu me chamo Leônidas Esse é meu amigo Josué Muito prazer Comandante Dailon Se quiserem Passar pela muralha Fiquem à vontade Mas já aviso Que algumas criaturas Estranhas Aparecem do outro lado Então talvez Nós iremos lá Mas ainda não Não sejamos Entendo Fiquem à vontade Qualquer coisa Só me reportarem Chegou lá Eu enfrentei Vários daqueles inimigos Que estavam Ali na frente Da 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 cidade Só que acontece Que nenhum deles Me deu nada Que parecesse ser útil Então eu vou Que fosse a garra Aliás Útil Eles deram Dia Então eu vou dormir Aqui pra ficar dia E daí eu vou lá Tentar enfrentar Os bichos do dia Que talvez Seja isso Espero que esteja dia Agora Deixa eu ver Que horas são Cinco e Trinta e um Acho que é capaz De logo já ser dia Senão ainda não é A seis Vai virar dia Deixa eu ver Deixa eu ver Se esses mobs Do dia Já Opa E aqui É mais um problema No caso Seria mais interessante Se a entrada Da cidade Fosse aqui Não aqui embaixo Aí é os mesmos mobs Então não me serve Preciso dos mobs Do dia Acho que tá amanhecendo E Seis e onze Será que a partir das seis Já é dia? Desce aí Aham Tá Deixa eu ver Se esse cachorro É o mesmo É Então o cachorro Não me interessa Então talvez Seja desse outro Bicho ali Olha a bagunça Que tá isso Desce aqui Aqui Foi certo? Ataque forte Vou dar O ataque triplo Nossa Esse bicho é forte Ai Quase Quase me matou Vocês viram Não sei porque Que eu fiquei Toma Espero que Seja desse Lixo A garra Pelo menos Os dentes Dele Parece uma Garra Não deu Garra Nenhuma Onde é Que eu vou tirar Toda a garra Falar de novo Com aquele NPC Bom Mas eu vou Encerrando por aqui Então No próximo vídeo A gente conversa De novo Com o NPC E tenta descobrir O que exatamente Tem que fazer Então Muito obrigado A todos que assistiram Se possível Deixar aquele like Lembrando que O link Pra baixar esse jogo Tá aqui na descrição Caso vocês queiram jogar Um forte abraço Nos vemos No próximo vídeo E fui